É o seguinte, vamos dar uma chegada ali em casa para ver qual é que é, essa é a situação aqui para o lado de cá da Farrapos, está lá o Ricardo Zigomático se ajeitando e vamos usar nossas pantaneiras para fazer entrada em casa e ver como é que está as condições lá. Botando os pés na água e assim, tendo que cuidar com eventuais buracos e na manha, isso aqui é a parte entre a Farrapos e a Cristóvão, a gente ainda não atravessou a Farrapos ali. Olha a marca da água ali. É, da altura da água na Farrapos ali. Aqui a gente está, agora atravessou a Farrapos e eu estou indo aqui, aqui no prédio onde é a Unimed, em direção a casa lá. aqui a água está pela canela, cheia de óleo. É, cheia de oleosidade, cheia de... lá na manha. assim ó, as pantaneiras sendo postas à prova ó, o equipamento está funcionando. Aqui na esquina de casa tem meio fio, é, achei meio fio aqui o degrau. aqui ó, e... aqui no outro vídeo que o Zigo fez, que tem a coisa mais, aparece mais completo, né. Os móveis tudo arrastados, as geladeiras, a máquina lavada, tudo caído no chão, que tombou com a água, né, deve ter levantado, caído. É, no ateliê também, tudo inundado, né, a gente, é, ajeitou, não chegou a ajeitar porque, não sei, né, mas só veio alguma coisa no andar de cima, as coisas estavam a salvo do que estava lá, né, e amanhã vou voltar um pouco mais lá, né, tem algumas imagens aí pra ver, eu tenho uma ideia, subiu, é, sei lá, tipo um metro e vinte dentro do primeiro piso, então subiu em cima das mesas a água, é, os móveis, o piso, os móveis, provavelmente não vai dar pra aproveitar quase nada, e a água subiu e não ficou o tempo todo lá em cima, né, então nem tudo que estava em cima das mesas apodreceu, digamos assim, mas molhou coisa, molhou equipamento, as coisas que eu não consegui salvar, e é isso, pra ter uma ideia do que foi o estrago e a entrada da água, né, em casa, gente. Não faz mal. Olha aqui, nós nos preparando pra sair de casa com um barquinho de isopor com as coisas, ali tá a casa, e é isso por hoje, gente, vamos lá.